Sara, tu não acredita o que foi que o Adanil se inventou agora? Ih, senta que lá vem o histórico. Tu acredita que a gente é de construção e o Adanil se inventou agora que quer ficar comprar um boto? Ah, meu Deus do céu, mas você não tem o que na cabeça, meu Deus do céu. O que é que aí tem no lugar do juízo dele? Meu Deus do céu. Como é que a pessoa tá numa obra dessa daí construindo uma casa e vai querer inventar de comprar logo? Eu não sei nem como é que nós vamos conseguir dinheiro que é pra cobrir essa obra. Essa casa aí, e ele já quer comprar uma moto, vê se pode. Não, nem se eu fosse tu, não deixava fazer uma coisa dessa não, Adanil. E quem foi que disse que eu deixei, mas ele quer, o que que é? Rapaz, isso aí não vai dar certo. O certo não vai dar mesmo não. Ou já se viu a pessoa deixar de construir uma casa pra comprar uma moto, só pra ter mais gasto ainda. Não, mas o pior que ele disse, deixar de construir não vai não. Não, mas disse que quer comprar uma moto, que disse que já fez um areozinho lá na frente justamente pra colocar a moto, aí vai comprar. E o cara, termina a casa, terminar, tu compra a moto. Não, vou comprar a minha moto agora. Tá ali falando que quer comprar. Vai que eu venho comprar uma moto. Ai, giri, fomei. E aí, o que que tem cabeça de homem, hein? Eu acho que é minhoca. Aí, vim, pá, tava aqui imaginando, desde quando eu saí, voltei, que eu tô imaginando a minha cabeça, cara. Sabe o que é? O que é, mano? Tô querendo arrumar uma moto, cara. Rapaz, eu também tô nesse intuito aí, porque tudo enquanto que eu vou precisar de resolver, é na moto da Sara, e ele esconde a charla da moto, também não sai da moto. E agora eu, que não tenho ninguém a certeza de você, mas tu vai me pedir, mano? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, já que tu tá afim de comprar uma moto pra tu, nós aproveita e eu compro pra mim também. Ô, coisa boa. Se tu vai comprar uma moto pra tu, nós nem eu. Tá querendo comprar também? Tá bom nós comprando uma moto só numa pessoa que vai valer, tá um desconto bom, né, cara? Eu parcela até de trinta vezes. Eita, vamos embora, vamos procurar que eu quero ver logo. Tu vai pagar a tua avista? A avista não, que eu tenho aqui, essa obra aqui. A gente parcela com cara. Paga a tua avista. Tu pagando a tua avista, a minha eu desenrolo. Não tá valendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero ver como é que é os três das motos por aqui. Vamos lá, bora pro outro, bora. Como é que pode, Adelina? É lindo, cara. Pronto, agora eu quero ver eu depender da Sara pra eu não poder sair de moto, viu? Toda vez eu não vou rogar assim grande da parte dela. Agora eu realizei, mas eu consegui uma motinha, cara. E eu? Já não tô mais dependendo da moto que é a da Sara. Se ela quiser, é mais velha do que a dela, mas pelo menos é a minha. Sim. O preço bom. E eu ainda ganhei um capacetinho de brinde, viu? Mas pensa num animal mão de vaca, aquele cara, mano. Por quê? Nós compramos duas motos, ele te tem um capacete. E não me tem um capacete pra mim. É, mas tem um porém, né, meu filho? Eu paguei a avista, né? Você nem deu entrada, não deu entrada. Então deixa uma parcela alta, tá? Eu posso ter que ganhar o mesmo capacete. Eu posso ter que comprar o pedaço, mas pelo menos eu comprei. Que história de tu arrumar com essa aqui? Comprou a moto pra mim e o Vieira comprou também pra mim. O Vieira comprou a moto? Sim. Não dá pra mim que posso comprar, não? Eu fui comprar a moto pra mim, ele achou o preço bom lá e eu comprei a ele também. Gostou? Tu pelo menos parcelou essa moto. O quê? Comprou foi toda a vista. É, Danielson, eu não acredito não, é, Danielson? Tava barato, comprou a vista, né, Danielson? Mas tu pelo menos parcelou, é, Danielson? A gente tá com a obra aí. E tu, cabeção? O que eu ganho? Agora sabe que tu comprou essa moto? Rapaz, negócio meu, mulher não se envolve. Negócio meu, mulher não se envolve. E pronto. Ganhei até um capacete, ó. Mas também tu comprou a vista se não tivesse ganhando um capacete. Ô, sabe? Pelo menos ele ganhou. Eu não ganhei nem isso. É, Danielson, por mais que eu tenha comprado fiado, mas pelo menos eu também tenho direito. Que eu vou pagar. Sara! Que é? Tu não sabe o que foi. Tu não sabe o que aconteceu. O quê? O Danielson comprou a moto. Não, mas isso eu já esperava dele. Ele não tava dizendo que ia comprar. Sim, mulher. Mas se tu soubesse, o Vieira também comprou uma moto. Esse que é o problema. Como é que é? Tá lá. Duas motos lá fora. Não é linda. Vai lá, mulher. Porque o Danielson já disse, espera, mas o Vieira. Mas, bom sorte tu teve, viu? O cara te aceitou aquele monte de parcela ali, tu ter conseguido com ele. Aí, eu não quero nem ver a Sara o Subete, o que é, o que é, o que é. Parcelei 17 vezes sem dar entrada de nada. É, mas quando a Sara o Subete disse tudo aí, vai pra que ela reteia com o dinheiro, Calma de quê? Vieira! Vieira, tu não fez isso! Fê! Uma moto! Que coisa é pra dar essa, Vieira? Fê, Daniel, tu pode comprar uma moto que eu não posso comprar pra bem. Que dinheiro que tu comprou essa moto? O quê? Eu não dei nada de entrada. Simplesmente eu cheguei lá e negociei. Vieira, foi errado! Do jeito que tu é! Como é que tu conseguiu aqui encrotar alguém que te vendesse fiado, Vieira? Eu levei teu documento. Vieira, tu não fez isso, não! Tu não é doido, não! Vieira! Eu faço tu embolir essa moto! O melhor negócio que eu fiz, olha! O melhor negócio que eu fiz! Como peste é que tu compra uma moto e bota pra me pagar no meu dado ainda, Vieira! Mas quem vai pagar é eu, né? Tu não! Só tá no teu nome! Pois, olha! Tu deixa atenção no que eu vou lhe dizer, ó! Tá vendo essa mototinha aqui? É! É minha! Você comprou, né? O meu documento, né? Sem minha permissão, que eu não sei como é que eles me venderam sem minha assinatura, né? Nada! Foi que aí... Aí lá a gente desenrola! O cara quer saber se vai revender! Pois, se você atrasar uma parcela dessa moto... É tudo na promissora, viu? É tudo na promissora, viu? Se você atrasar uma parcela da promissora dessa moto aqui... Eu vou tomar ela, vou vender e vou pagar a dívida que você fez pra você aprender! Porque já que ela tá na sua... Tá no meu nome, então ela é minha! E você não paga a parcela dela direito... As promissoras dela de direito aqui não, pavê! Se eu não pego vendo ela pra pagar a dívida que você mesmo fez! Você me responde! Cara linda! Para de ser ruim! Pessoal, vem teu nome, ô! O que que tem de marrozão não? Duma pessoa pra comprar um objeto? Não é a vida não! É só o teu nome, ô! Pô! Tua vida tu fica! A moto tá no meu nome, tá no teu nome, velho!